Boa noite meninos e meninas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre clorófitas. Clorófitas são as algas verdes. Então, do ponto de vista evolutivo, como eu já falei, já mostrei esse quadrograma para vocês, com as apomorfias na aula passada, o que a gente vê nesse quadrograma é que as algas vermelhas, as algas verdes e as plantas possuem um ancestral comum e surgiram derivando mais ou menos na mesma época evolutiva. E nessa classificação, elas são colocadas dentro do reino plantai, tá certo? Não só as plantas terrestres, como também as algas verdes, são colocadas no reino plantai, tá legal? Bom, características gerais. As clorófitas, cloro do grego vem do verde, né, phyton do grego planta, então plantas verdes. A gente sabe que elas não são plantas, porém, durante muito tempo se achou que as algas eram plantas, tá? É um grupo monofilético, tem aproximadamente 500 gêneros, mais ou menos 17 mil espécies. Uma grande diversidade morfológica, que a gente vai ver nessa aula. Podem ser unicelulares e multicelulares, por aí vocês já conseguem perceber, né? Possuem tamanhos variados, de micrômetros a metros, que podem atingir até 8 metros, né? Ocorrem em ambientes de água doce e salgada. Algumas espécies são terrestres e formam muitas simbioses com fungos, formando o que a gente chama de líquenes, tá? Eucariontes, fotossintetizantes, autotróficos. Quem esquecer o que é cada um desses itens, o que significa eucarionte, que é fotossintetizante, que é autotrófico, dê uma olhada nesses termos, que é importante, apesar de muito básico. Possuem clorofila A e B. Como pigmentos de reserva, elas possuem xantofilas do tipo luteína e carotenos, do tipo beta-caroteno. Reserva amido, que fica dentro dos cloroplastos, numa região chamada de pirenoide, que eu já expliquei pra vocês, que essa região pirenoide é uma região bastante... é uma região bastante primitiva, né, do ponto de vista evolutivo. Então, nessa região, próximo do cloroplasto, tem uma região específica chamada pirenoide. Isso dá a ideia de que esses organismos são bem primitivos, bem próximos ao ancestral comum, então são bem basais, que a gente diz, tá? Parente celular, principalmente celulose. Veja que isso é uma coisa interessante, né, porque celulose é o que a gente tem em plantas, né, terrestres. Presença de flagelos em alguma fase do ciclo de vida. Veja que em algas vermelhas a gente não tinha, lembram disso, que não tinha presença de flagelo em época alguma do ciclo de vida. Agora a gente já começa a perceber flagelo em um momento do ciclo de vida, o que é extremamente importante do ponto de vista evolutivo, porque você aumenta as chances de reprodução, quando essa reprodução é a reprodução gamética, né, então o gameta pode ir em direção a um outro, o gameta masculino pode se direcionar ao gameta feminino, então isso aumenta as chances de reprodução, por isso você tem uma grande diversidade em algas verdes, o que você não via em algas vermelhas, e uma das características que faz com que as algas vermelhas sejam tão sensíveis a entrar em extinção, é exatamente o fato delas não possuírem os flagelos e sim a tricogene, lembram disso, lembram disso, da aula passada, né, utilizam fontes de carbono, como por exemplo açúcares e aminoácidos, né, aquela coloração verde desse grupo esverdeada se deve a uma grande quantidade de corofila, que vai acabar sobressaindo sob os outros pigmentos, tá, então aí vocês podem ver que eu tenho macro, eu coloquei, né, macro e microalgas, podem ver aí, né, as microalgas fazem parte do fitoplâncton, a maioria de água doce é 90% de distribuição cosmopolita, ou seja, ocorre em todo lugar do mundo, um grupo predominante do fitoplâncton, né, que eu acabei de falar, formando fitoplâncton, cachoeiras, rios, riachas, lagoas, lagos, né, podem ser terrestres e aí elas vão ser encontradas em troncos, barrancos e solos úmidos, aposto que muita gente não sabia disso, né, e sobre camada de gelo, como por exemplo as clamidomonas, que até parece mais uma bactéria do que uma alga verde, é, possui, é, possui, é, desculpa, é, flagelo, e vocês vão ver como elas são, como é o comportamento das clamidomonas. Também eu tenho as formas saprofíticas, né, saprófitas, e essas são sem pigmentos, né, que ocorrem em locais, né, de solos em estado de putrefação, né, associações de fungos, com fungos e pesquisários, serencarazes, peraí pessoal, meu bebê aqui.